O Tribunal Superior Eleitoral vai pagar até R$ 40,00 de auxílio à alimentação para cada um dos mesários ou colaboradores das eleições municipais. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Está proibido o pagamento do valor para magistrados e promotores de justiça eleitoral. A portaria também prevê que os tribunais regionais eleitorais podem ou não pagar a alimentação aos seus colaboradores no dia do pleito.